E aí, rapaziada, tá chegando, finalmente começou a chegar aqui os modelos 2022, em primeira mão chegando aqui a XR 2022, ó de vento ele tá aqui ó, tá chegando, tá chegando, finalmente tá começando a chegar as motocas de 2022, tá aqui ó, chegando, tá chegando, acabou de chegar, tá aqui no plástico ainda, grafismo sensacional, dispensa comentário, né, dá uma olhadinha aí, Adventry, essa é a XRE 300 Adventry 2022, no plástico pra você, e aí, o que você achou dessa linda nave aqui, deixa aí nos comentários, Marcos Natal e Passácio Ronda, aqui o seu sonho é real, tamo junto, dá uma olhadinha na nave, Paulo, olha só rapaziada, tá de brincadeira aí, tá linda demais essa nave aqui, no plástico pra você, pra cá, tamo junto, valeu, haha!